As reformas que se vinham cedo na Rússia e que culminaram na queda do muro de Berlim, passaram a empolgar em seguida a opinião pública. E assim, a TEP publicou um trabalho, também de minha autoria, um trabalho intitulado Comunismo e Anticomunismo na Orla da Última Década deste Milênio. Esse trabalho mostrava muito bem, muito adequadamente, a meu ver, a verdadeira antítese qual era e qual é o caminho errado pelo qual o comunismo, simulando novas atitudes e novas posições, caminhava no fundo para tragar as nações anticomunistas. E esse seu trabalho teve alguma repercussão especial, doutor Pini? O trabalho teve uma larga repercussão internacional, tendo sido publicado em mais de 50 grandes jornais do mundo, além da imprensa local, em geral prestigiosa e influente, de muitas cidades importantes do Brasil. Uma das repercussões interessantes que a publicação desta obra produziu foi a carta endereçada à TEP norte-americana pelo Sr. J. F. Steft, diretor dos assuntos russos e comunistas do Departamento de Estado da América do Norte, em que, da parte do presidente Bush, ele oferecia argumentos contra as teses sustentadas pela nossa mensagem. Essa argumentação era expressa de modo polido e manifestando alta consideração pelo trabalho. A isso, a TEP norte-americana respondeu igualmente, elevado em tom e a correspondência, até o momento, não se desenvolveu para além disso. O fato é que, depois de ter acentuado muito, o estado de indigência em que se encontram os países comunistas e o completo fracasso do comunismo nos territórios em que ele logrou se implantar, depois de terem indagado por que razão é que os comunistas, os dirigentes comunistas de todos os países do mundo, que estiveram várias vezes na Rússia, e tiveram a oportunidade de presenciar essa miséria evidente e o descontentamento enorme que lavrava no público contra isso. Por que razão não alertaram contra isso os seus repassivos países? Não desistiram de sua posição comunista? Não passaram a combater o comunismo, cujos efeitos maléficos eles notavam claramente. Ainda fizeram mais do que isto. Eles não só se omitiram de dizer tudo isto, mas ainda continuaram a trabalhar porque o comunismo vencesse nos respectivos países. Esta é uma grave pergunta que ficou no ar, em consequência desse manifesto, e que até agora não foi respondida. Pode-se entrever uma eventual resposta ao manifesto, nas atitudes de alguns líderes notáveis da esquerda, com repercussão internacional, que passaram, depois da publicação do manifesto, a dar explicações a esta pergunta embaraçosa. Nós podemos destacar a do líder comunista francês, Marché, do líder comunista português, Cabral, do chefe do Partido Comunista Inglês, e do Partido Comunista Norte-Americano. Haveria alguma relação entre o que o senhor acaba de dizer, Dr. Plínio, e a glasnost e a perestroika de Gorbachev? Enquanto esses fatos se desenrolavam na Rússia, de outro lado também, a política de Gorbachev ia tomando o corpo, e enchendo páginas inteiras dos jornais escritos e falados do mundo inteiro. Se tratava exatamente para a TFP de seguir os acontecimentos com atenção, e de, num momento oportuno, dizer sobre eles a sua palavra. O problema era esse. O Gorbachev se apresentava como liberalizador da Rússia. Liberalizador em dois sentidos. Em primeiro lugar, porque ele queria caminhar para a aplicação da glasnost e da perestroika, concebida esta última como uma fórmula intermediária entre o regime do capitalismo privado e o regime do coletivismo de Estado, até então vigente na Rússia. Havia esperança, geralmente difundida, de que Gorbachev, homem que se apresentava de modo simpático, afávola e atraente, diante das multidões do Ocidente, nas visitas que ele fez a vários países, entre as quais, muito marcadamente, a Inglaterra e os Estados Unidos, que Gorbachev fosse um homem que estivesse dando um primeiro passo para a liberalização completa do sistema sociopolítico dos Estados Unidos, da Rússia. E, com isso, que o progresso de Gorbachev representasse, de fato, o começo da queda completa do comunismo. Gorbachev anunciou várias vezes, de modo explícito, que ele não tinha intenção de liberalizar inteiramente a Rússia, mas que, de fato, ele queria um regime intermédio. Mas, por mais que ele o dissesse, com uma franqueza às vezes contundente, até era tal desejo do Ocidente de escapar do terror do bombardeio atômico que a Rússia podia mover contra ele, que se obstinou em ver gratuitamente em Gorbachev o que ele não era e o que ele dizia que não era. Quer dizer, ele não era e dizia que não era um destruidor completo do regime comunista. O Ocidente se insistiu em ver nele esse destruidor. Alguns nem foram tão longe. Acharam que valia a pena apoiar Gorbachev, ainda que ele alcançasse apenas uma meia destruição do regime comunista. Julgando que isso já seria um tanto de aproximação entre Ocidente e Oriente, e que esse tanto já compensaria o apoio que o Ocidente pudesse dar ao novo chefe do Kremlin. Ocidente e Oriente Ocidente 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 Ocidente